Fala, galera! Beleza? Hoje, maminha defumada. Assiste aí! Hoje, a gente vai fazer uma maminha defumada na Weber. A maminha é mais um corte que a gente tirou lá naquele vídeo lá dos cortes do Alcatra. Quem não assistiu ainda, tem que dar uma olhada lá, tá aqui o card, clica lá e assiste esse vídeo. Por que eu vou fazer a maminha defumada na Weber? Porque há pouco tempo atrás eu fiz ela no Instagram e muita gente pediu pra gente fazer ela aqui no canal do YouTube. Eu postei lá no dia o passo a passo fazendo essa maminha, mas ficou nos stories apenas 24 horas, então agora eu vou fazer pra vocês aqui no YouTube. Aqui não tem muita frescura, eu vou explicar pra vocês o processo conforme a gente for fazendo. Pra começar, eu vou pegar aquela maminha que tá bem bonita, bem marmorizada, uma maminha de angus, uma carne lá do meu açougue, o Bom Bife. Quem não se segue no Instagram, tá aqui, ó, arroba Bom Bife Santos. Já vazia pra mim, né? Vou tirar só um pouquinho dessa gordura. Vou deixar um pouco de gordura pra dar sabor, mas eu vou tirar um pouco pra passar mais fumaça por essa carne, porque a gordura impede que a fumaça atravesse essa carne. Então eu vou tirar aqui um pouco da gordura pra gente poder atravessar fumaça por essa carne. Não vou tirar demais, porque senão também vai ficar sem graça, né? Vou tirar um pedacinho pra cá também. Tá bom, vou deixar assim com essas duas farinhas de gordura, pra fumaça poder passar por aqui já é suficiente, porque a gordura é bem saborosa. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar mostarda e um dry rub nela. Esse dry rub aqui eu ganhei lá na viagem pro Texas. Inclusive tem aqui no YouTube, Texas Barbecue Trip. Eu fui lá naquela loja de temperos, de termômetros, de pitch, de defumação. E o dono da loja acabou me dando vários hubs no final. Esse aqui é mais um que eu ganhei lá. Mas é claro, eu vou deixar uma receita de hub, de dry rub pra vocês aqui na descrição do vídeo. Quem quiser olhar, pode olhar lá. Pra começar, eu vou passar um pouquinho de mostarda nessa maminha. Bem pouquinho, só dar uma espalhadinha aqui. Tirar o excesso já e já vou passar do outro lado também. E agora eu já venho colocando o meu dry rub. O que pegar, pegou. Não vou ficar esfregando ele nesse caso aqui. Vou só uma acertadinha aqui e agora vou virar. E a mesma coisa. Vou jogar aqui e o que pegar, pegou. Olha só, isso aqui vai ficar bem bonito depois de pronto, viu pessoal? Pronto. Uma semi-empanada. Não precisa exagerar. Ora, eu vou deixar essa maminha aqui 20 minutos pra ficar bem temperada, bem saborosa. O que eu fiz antes de começar esse vídeo? Uma hora antes. Eu acendi os brinquetes. E o que é esse brinquete? Esse brinquete aqui é um aglomerado de carvão vegetal, de carvão de eucaripto. Qual é a vantagem dele? Ele não gera chamas e faz pouca fumaça. É o ideal pra esse tipo de churrasqueira aqui. Pra sua churrasqueira convencional de casa, o legal é você usar carvão mesmo, porque ele vai dar mais sabor pra sua carne. A fumaça vai saborizar a sua carne. Já pra esse tipo de equipamento, o ideal é o brinquete, porque a gente vai ter pouca fumaça e a gente vai ter aqui só o sabor da fumaça de lenha que a gente vai adicionar aqui. Inclusive, eu vou colocar ela aqui agora. Vou colocar aqui um pedacinho de lenha. Poderia ser até um pedaço menor aqui no cantinho do meu brinquete. Esse carvão aqui, ele gera bastante calor. Você olha ele aqui, o brinquete tá todo branquinho, mas lá dentro ele tá com uma brasa bem forte. Ele gera bastante calor e dura muito tempo. Deixa a lenha aqui no cantinho que ela vai começar a fazer uma fumacinha aqui. Hoje, a gente tá fazendo essa defumação na Weber, que é uma churrasqueira americana que é difícil de você encontrar aqui no Brasil. Eu, particularmente, não sei quem vende. Existe outro equipamento residencial também pequenininho pra defumação, que em breve a gente vai ter aqui no canal também. Mas hoje, enquanto não chega um equipamento um pouco melhor, a gente vai fazer na Weber, que é uma churrasqueira bem versátil também. A lenha já começou a fazer fumaça e a gente vai colocar aqui agora uma bandeja com suco de maçã. Esse suco de maçã vai ajudar a gente a dar umidade dentro dessa churrasqueira e ainda vai dar mais sabor, mais aroma à nossa maminha defumada. Então agora eu vou colocar aqui uma bandeja de alumínio e colocar um pouco de suco de maçã. Um dedinho já é o suficiente. Vou colocar a minha grelha nela e vou deixar estabilizar a temperatura. Quando a gente for colocar a nossa maminha, a gente vai colocar ela em cima da bandeja de suco de maçã. Pra se ela pingar, ela não pingar na brasa. Ela vai pingar ali no suco de maçã. Agora já deu uns 20 minutinhos aqui da nossa maminha com a mostarda dry rub. E eu vou colocar essa maminha aqui em cima da bandeja. O que vai acontecer aqui? A gente vai fazer essa maminha pro calor em direto. O calor forte tá por aqui e o calor que chega aqui é um calor menor. A carne não está feita diretamente em cima da brasa. Ela está feita do lado da brasa. O que a gente vai fazer aqui pra ter certeza do ponto que vai ficar essa maminha? Aqui a gente tem um termômetro eletrônico com uma sonda. Pra defumação, se usa muito o termômetro. Porque defumação é muito técnica. O ponto da carne, a maciez da carne, acaba se tornando uma equação. A gente vai facilitar isso com um termômetro. Se você não tiver o termômetro aí, você vai deixar essa maminha aqui aproximadamente umas duas horas a 105 graus. Nesse caso aqui, eu vou furar a minha carne. Olha que isso é raro, hein? Vou colocar aqui a sonda. O bom desse termômetro é que só precisa entrar a pontinha. E vou fechar a minha Weber. Aqui o fluxo de fumaça aberto pra fumaça passar por essa carne e dar aquele sabor, aquele aroma de carne defumada. Quando a carne chegar em 53 graus, eu vou tirar essa carne porque vai estar naquele ponto que vocês já sabem que eu adoro. Aqui eu estou deixando o fluxo de oxigênio por baixo e aqui em cima aproximadamente na metade pra estar entrando oxigênio e fazer essa lenha soltar bastante fumaça. Olha só quanta fumaça ela está saindo aqui. Toda essa fumaça aqui é da lenha. Em falar na lenha, eu poderia ter usado um pedacinho menor de lenha. É que eu não tenho nenhuma machadinha aqui pra cortar e colocar uma lasca menor. O sabor de lenha nunca é demais, eu coloquei um pedacinho um pouquinho maior. Tá quase. Opa, opa, apitou, apitou. Chegou. Chegou. Pega lá, pega lá, pega lá. Bom, nossa maminha aqui chegou na temperatura que a gente estava esperando. Olha só que bonito, olha aqui Bruno, olha aqui, olha aqui. Olha só. Pegou bem uma fumacinha. Ela está expulsando o líquido aqui. Se eu cortar ela agora, eu vou encher minha tábua de líquidos. Então, eu vou deixar ela descansar antes de fatiar ela. Ela ficou ali aproximadamente umas duas horas. Uma hora e cinquenta minutos mais ou menos. A gente não marcou porque acabou de apitar e ainda nem olhei relógio, eu estou sem. Mas aproximadamente uma hora e cinquenta minutos que uns dez minutos atrás eu olhei e estava com uma hora e quarenta. Então, como ela ficou muito tempo ali, se eu deixar ela descansar só um minutinho, não vai ser o suficiente pra parar os líquidos. Então, eu vou deixar ela descansar aqui por cinco minutinhos. Descanse em paz. Bom, nossa maminha já descansou. Então, vamos nos preparar para cortá-la. Olha só como ela está bem bonita. Todo um vermelhinho de que ela pegou a defumação. Agora, só vamos ter certeza se está no ponto que a gente procurava. Vou cortar ela aqui no meio. E olha só isso aqui. Papai, olha a suculência. Vou apertar só um pouquinho para não perder todo o suco. Só vou encostar a faca. Que isso. Show de bola. Olha só que linda. Só partir para o abraço. Olha só esse pontinho aqui. Olha isso, papai. Coisa linda, né? Agora, é só partir para o abraço. Cheers. Pegou bem o sabor da fumaça. Está bem bacana. Bem gostosa. Valeu a pena esperar. Esse rub também é muito bom. É uma pena que não tem aqui no Brasil. Mas eu vou deixar para vocês lá na descrição uma receita de rub para vocês também fazerem a sua maminha. Se você tem uma churrasqueira bafo, não tem uma churrasqueira dessa, dá para fazer também. Faz a mesma coisa. Coloca o briquete de um lado, uma bandeja do outro e tenta trabalhar com ela da mesma forma. Se tiver um furinho por baixo para você controlar a entrada de oxigênio, vai ser melhor ainda. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos. Segue lá no Instagram, arroba netãobombife, arroba brumbo de santo. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Ah, pessoal, vocês devem estar perguntando que faca é essa aqui que eu usei. Essa faca aqui é a primeira faca de brisket do Brasil desenhada pelo meu amigo Banhoca. Procura no Google aí, no Instagram, que você acha lá, meu irmão. Em breve eu vou gravar vídeo com ele. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus. Fala, galera. Beleza. Hoje... Fala, galera. Beleza. Fala, galera. Beleza. Mexe. Fala.